Música 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 O Carlos da posição agora o Carlos, pra dar as fazer duas rodas. O Carlos da 4ª posição. 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 A Bíblia foi na torre da Cofacaneira Claro, mano, que a Cofacane do Vendeseiro Vamos lá, Cofacaneira, Sérgio, Cofacaneira, Sérgio, Focacaneira A Cofacaneira, Focacaneira, Focacaneira Vamos, que vamos, Focacaneira Vem pra fazer a reta aposta da chegada vindo, entra no C, vem com o coração da ponta na escada, vem com a comoração da West de saudade do Camino, vem pra fora com a figura daí. João André, pinta o nome dele, passa o primeiro, o André passa em segundo.